Hoje de manhã a gente teve também na Vila Olímpica, conversamos com os vários atletas brasileiros, lá o encontro da galera. Então vamos acompanhar aí também como é que foi o clima lá na Vila do Pan-Americano. A Vila Pan-Americana, lugar em que os atletas deixam de lado a competição e abrem espaço para confraternização. E as brasileiras da ginástica aproveitaram o dia agradável em Toronto para dar um passeio pela vila. É tudo muito gostoso, né? Esse clima de vila, você está com outros esportes, né? Poxa, está super bem organizado, né? Bem aconchegante, os quartos, o ginásio. As instalações estão super gostosas também. A organização, assim, não tem nem o que falar, porque é super organizado. A decoração já indica que aqui não existe diferenças. Todas as nacionalidades são bem-vindas para desfrutar do momento. E não falta nada por aqui. Organização, segurança e conveniências. Aqui na vila tem de tudo. Mercado, loja oficial, lugar para deixar recado em mural, mas disparado. O lugar mais procurado, principalmente pelas atletas, fica aqui, o Salão de Beleza da Vila Pan-Americana. E as atletas do Polo Aquático Feminino já vieram aqui para cortar cabelo e também para fazer as unhas. A gente veio com a unha pintada, todos nós viemos com azul, mas depois de cinco dias já não fica tão bom, né? E aí a gente tem esse acesso aqui à unha e corte de cabelo e aí ficou perfeito para a gente, né? Tempo livre e a salvação é aqui. Tem que tentar manter o controle da situação quando está fora de casa também, né? Só fiz a mão e... mas eu vou ter que voltar no final para cortar a cabela e tentar fazer uma hidratação, porque está difícil. Depois de dar aquele retoque na vaidade, é hora da preparação final. Porque o Pan de Toronto, enfim, vai começar para valer. E aí Obrigado.